Mantidas as críticas, condições socioeconômicas de nosso país, nem mesmo a melhor polícia do mundo conseguiria nos levar a baixa criminalidade. Vejam bem, eu digo sempre que a polícia, ela atua nos efeitos da criminalidade. As causas da criminalidade é a falta de educação, é a falta de lazer, é a falta de emprego, é a falta de religião, é a falta da família. Tudo isso são causas da violência e a polícia não atua nessas causas. As causas devem ser combatidas pelos governos, através de políticas públicas. É muito fácil culparem a polícia que atua nos efeitos. Polícia não participa de greve, ela não faz greve, polícia não faz invasão, ela é chamada para combater uma invasão. E assim sucessivamente, quer dizer, é um absurdo a gente achar que a culpa é da polícia quando, na verdade, ela só atua nos efeitos da criminalidade. Ela é chamada a participar depois que o fato ocorreu ou em virtude de uma prevenção defeituosa. Portanto, repito, o combate às causas da criminalidade devem ser praticadas pelo governo e não pela polícia militar.